O que a gente consegue perceber é que existe uma consciência coletiva, onde as pessoas não estão querendo aceitar a situação da pandemia do Covid-19 e querem de toda forma tentar burlar tantos decretos quanto todas as ações para ter o lucro de qualquer forma. Ou seja, a importância da vida é muito menor do que infelizmente, né? A gente consegue perceber a questão do lucro. Gente, eu quero deixar claro para vocês, eu falo isso todas as vezes. Ninguém aqui não quer participar. Não é isso, é o momento. O momento é de se fechar um pouco nesse aspecto. Não tem como. Tem hipocrisia de um monte de lado? A gente sabe que tem, mas a gente não vai conseguir resolver. A gente tem que fazer a nossa parte. A gente não tem que lutar contra um sistema. O sistema está aí, o governo tem que ajudar a fiscalizar, os meninos estão aqui, estão fiscalizando. Tem sim que criar uma lei para pessoas que diz respeito ao ponto de proliferar ainda mais essa Covid-19. Já, já, eu vou conversar aqui com a representante Flúvia do governo estadual. Vocês vão saber o pulo que teve da Covid-19 do ano passado para cá. É algo absurdo. É um percentual altíssimo de um ano para o outro. O pessoal soltou mesmo. É o negacionismo que a gente costuma dizer, Saldanha. Agora, qual foi o tipo de fiscalização que vocês fizeram e o que vocês encontraram esse fim de semana? Então, durante esse final de semana foram verificados mais de 40 locais. Desses 40 locais, entre distribuidores de bebidas, restaurantes e boates, 27 foram autuados e fechados imediatamente. Mas graças à população, nós verificamos mais seis locais que esses estavam obedecendo ali todas as regras impostas. O que nos assustou bastante foram três festas que aconteceram, né? Onde nós identificamos mais de 310 pessoas que estavam sem utilizar a máscara, estavam ali aglomerados e não se importaram. Hoje, a Guarda Civil Metropolitana tem o serviço de inteligência e, graças ao prefeito Rogério Cruz, foi disponibilizado para nós o equipamento drone, para que nós possamos fazer a vigilância, tendo como base as imagens aéreas. Então, hoje, a Guarda Civil Metropolitana consegue fazer uma operação e conseguimos também identificar todas as festas clandestinas. Ô, Saldanha, desculpa te perguntar isso, mas você acha que sua multa está resolvendo? As pessoas estão criando consciência? Então, uma observação que nós conseguimos fazer é da não reincidência, ou seja, aquele local que nós passamos na primeira vez, identificamos uma festa, ela não acontece mais, porque a multa que é imposta, ela é muito alta. Contudo, do outro lado dessa situação, nós temos o quê? A migração, ou seja, eles tentam burlar o sistema, tentam enganar, tentam ir para os locais mais afastados da cidade, mas, de qualquer forma, a Guarda Civil Metropolitana, junto com a Central Covid e com as outras forças estaduais, acaba encontrando. É, inclusive, Saldanha, eu vou chamar a atenção das pessoas já já aqui para um assunto dessa entrevista, dentro de instantes. Assim que a Flúvia estiver posicionada também, Zé Carlos, você pode me avisar aqui que eu faço questão de fazer essa entrevista. Saldanha, obrigada pela participação, viu? Tem que ter muito trabalho pela frente, não tem como, vocês não vão ter descanso, não vão ter descanso de jeito nenhum. Isso é verdade, a Guarda Civil Metropolitana, ela agradece a oportunidade e pedimos à população que tenha consciência e nos ajude a vencer essa pandemia.